Conselho Fundo Covid-19 e Quintane realiza encontro onde atualiza a execução do Fundo Covid-19 para o público. Vice-Coordinadora Secretaria do Técnico Fundo Covid-19, Resina de Jesus de Souza Rateten, porcentagem do Fundo Covid-19, atingida por cento limão do signo, por se alocação orçamento, toco nato sua recém. Porcentagem do Fundo Covid-19, a alocação é 220, 248 milhões e está executada por volta de 122 milhões, 412 e 927. A execução real, ela inclui o comitamento e a obrigação. E na minha balança, a minha porcentagem é 55,6%. E na universidade o que executa, por volta de 44,4%. Ministra da Saúde, Odente Maria Freitas Belo informa, Fundo Covid-19 e a Ministra da Saúde faz bem serviço, capital menor no capital desenvolvimento, Noradão Unê executa 1%, torna o recém limão. E a execução, a gente faz bem serviço, e também faz bem capital menor, capital desenvolvimento. E tem 32% de a saúde atual, não somos, ou são balão neve? Mas que estamos calando a obrigação. E a construção, nem como a gente vai aprecer serviço, vamos comprar equipamentos médicos. E o assunto balão neve? Mas a gente precisa colher o primeiro ministro, e para comprar Saimouru, nem também está tendo, compras Saimouru, com a situação, e ainda não é agora, nem a fácil de comprar Saindouru. Então, pronto, a minha é 35%. Não sei o que teve, mas vai ser quando a imora que a tabela resolve, a minha execução não sei lá. Entretanto, o orçamento para o Fundo Covid-19, na total Toconato-Sida-Limanulo, mais o seu levantamento é extraordinário para o Fundo Minarai, remontante Toconato-Suru-Limanulo. Orçamento até financiar despesas, Cira, relaciona a prevenção no combate à Covid-19, Lilio, só sai moro com material no equipamento médico Cira, utiliza para a prevenção Covid-19 e fome, inclui contrato ao serviço de transporte aero. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dianem.